Atenção, sagitarianos, atentos! Atentos! Quarta-feira, 17 de julho, o Tupi Online começando e eu falo sobre o FGTS. O governo deve liberar essa semana o saque do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse saque vai valer tanto para contas ativas quanto para contas inativas. Fiquem ligados. Vou falar agora que os pais de alunos cadastrados em escolas da rede estadual de ensino vão receber SMS falando o horário que o filho entra e sai da escola. Isso foi sancionado pelo governador Wilson Witzel e deve entrar em vigor em até 90 dias. E uma cena inusitada foi registrada ontem em Copacabana. Um homem carregando um fogão nas costas e transportando esse fogão naqueles patinetes elétricos que ficam espalhados ali pela região. E a gente sabe que isso é proibido. O transporte de carga, a empresa já adiantou que esse transporte é proibido sem contar que ele corria riscos de se machucar, né Isaac? Pois é, uma cena bem inusitada, né? Eu vi o vídeo. Falar agora de futebol, o Flamengo entra em campo logo mais contra o Atlético Paranaense. É o jogo de volta pela Copa do Brasil. Se o Flamengo vencer o jogo de hoje, ele avança para as semifinais. E pra descontrair, a gente fala sobre o que, Isaac Santos? Diana, a gente vai falar sobre esse aplicativo FaceApp, que deixa todo mundo velho. Você vê na internet, tá todo mundo, é a febre do momento. Você chegou a fazer o teste? Eu cheguei a fazer, mas não postei. Eu também não postei. Não gostei muito do resultado, não, Jana. Você não chegou a postar, não? Não, não postei. Mas você é gatinho. E a gente quer saber você. Você chegou a brincar com esse aplicativo? Você gostou? Deixa aqui, ó. Deixa aqui.